Mas vou te dar valor pra lá Levanta, levanta, levanta o vestido Levanta, levanta, levanta o vestido Quero ver qual é a cor, quero sentir o sabor Eu sou mulher e vou te dar valor pra lá Levanta, levanta, levanta o vestido Levanta, levanta, levanta o vestido É o terror, quando ela dança, destapta a linha de semestre ou desolada Por favor, mete no chão, agarrafa e toca lá Está calor, levanta só o vestido Quero ver qual é a cor Me faz isso, baby, comigo, não tens roupa interior Eu vi, eu vi, ninguém me contou Eu vi, eu vi, ninguém me contou E quando ela está pra baixo, a vida se confundou Nem que te vejo vestido, eu não sei É a cor, se o celular isso não é o cabalho É nossa pavola interior Até o cego pagar pra ver Ei, santa, eu sou do, sou malandro Vem, não deixa mudar a alma de amor Atenção